Começo de ano letivo é sempre bom para a gente pensar em dar aquele up na carreira profissional. Para quem já fez uma graduação, a dica é fazer uma pós. Para as empresas, quem faz uma especialização, demonstra vontade de crescer, aprende mais sobre a profissão, amplia a rede de contatos, ajuda a melhorar o currículo. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o diretor do setor de pós-graduação aqui da Unicesumar, José Alberto Provenzano. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Bom, só do funcionário dizer que vai fazer uma pós já é melhor visto pela empresa, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, é de consenso entre os headhunters, né? Que a especialização é quase obrigatória para crescimento profissional, para posicionamento da empresa, enfim. Para qualquer tipo de ganho, inclusive financeiro, né? A questão salarial também há uma diferenciação significativa para aqueles que procuram se especializar. Agora, assim, dependendo do curso, dá para a pessoa escolher várias áreas para fazer pós-graduação, né? Isso, isso é muito importante porque a especialização, ela não necessariamente precisa ter ligação com a sua graduação, né? Você pode ser graduado de uma área e fazer uma especialização em outra. Então, por exemplo, você pode ser biólogo e fazer uma especialização, por exemplo, em gestão e marketing, né? Isso não há nenhum problema. Muito pelo contrário, isso agrega ao currículo e te dá novas oportunidades, né? O ideal é que na hora de escolher a pessoa veja, claro, alguma coisa que tenha a ver com aquilo que ela já fez, mas principalmente alguma coisa que vai agregar esse valor, ou seja, alguma coisa que também ela goste, né? Que seja interessante justamente para dar esse up aí no currículo. Não tenha dúvida. A questão de identificação, ela é fundamental. A gente percebe isso com os alunos, né? Inclusive, a gente procura estar sempre em contato com os egressos e observa que a escolha, quando ela é feita de maneira correta, ela acaba dando um resultado, né? E essa é uma época boa para o pessoal dar uma olhada aqui no Notícias do Mar, que tem muito curso. Tem, tem bastante curso. A gente, inclusive, tem alguns cursos novos que nós estamos abrindo. Eu convido a todos para entrar no nosso site e observar todos os novos cursos. Enfim, e também já temos o nosso portfólio consolidado de algum tempo, né? Tem um curso, inclusive, na área de comércio exterior aí que é o maior sucesso. Já tem parcerias, é isso mesmo? É, então. A gente tem uma novidade. Na verdade, é uma coisa bem interessante. A Agência Apex Brasil, que é ligada ao Ministério de Relações Exteriores, tem um programa chamado PX. Esse programa é de qualificação das empresas para exportação. Nós fomos escolhidos para abrigar esse programa nos próximos dois anos. E o nosso núcleo será em Maringá e será em Londrina. E esse núcleo será o maior do Brasil. Então, nós teremos nesse eixo aí o maior núcleo do Brasil abrigando esse programa, o que será muito interessante. E uma coisa que facilita a vida do estudante de pós-graduação é que as aulas normalmente são aos finais de semana, né, professor? Isso é muito importante porque nós recebemos muito aluno de fora. Aproximadamente 121 cidades encaminham seus alunos para cá. Então, a gente tem uma gama muito grande de alunos de fora. Diria, inclusive, que 50% deles são de fora. Então, a facilidade de ser final de semana e quinzenal, isso ajuda bastante, né? Para o pessoal que tem, assim, vontade de fazer, em média, quanto tempo dura um curso de pós-graduação, professor? Em média, um ano e meio, né? A gente pode colocar aí 18 meses. Essa é uma média. Depende muito da característica do curso. Alguns cursos um pouco mais devido à especificidade, né? E, assim, aqui na Unicesumar, a gente tem diversas áreas do conhecimento que a pessoa pode vir, escolher. O senhor deu a ideia de olhar no site, mas a pessoa pode vir aqui na faculdade também, né? Se tiver dúvida. Seria interessante, né? Essa possibilidade de vir pessoalmente, até porque nós temos os nossos coordenadores de curso que estão disponíveis para tirar qualquer dúvida. Eles estão sempre presentes aqui na nossa unidade. Então, também é um outro convite importante. Venham até a nossa unidade para poder conhecer. Lembrando que a pós-graduação da Unicesumar, ela também, a presencial, está sendo aberta nas outras unidades. Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. Então, o pessoal que morar na região e quiser, de repente, fazer em outro lugar, também tem essa possibilidade, né? Tem, tem. Já tem. Já tem um portfólio razoável de curso. As inscrições já se iniciaram e as aulas começam entre março e abril. E a pós-graduação é um investimento importante na carreira, mas é um investimento mais facilitado do que a graduação, normalmente, né, professor? Sim, sim. Na verdade, a especialização é um investimento que tem que ser feito levando em consideração vários aspectos. Entre eles, a própria universidade que está oferecendo o curso. O mercado, na verdade, acaba exigindo essa questão. Então, é muito importante a gente escolher, não só pela questão de valores, porque isso, na verdade, muitas vezes nos faz cometer erros, né? Mas sim pela qualidade. O que a universidade oferece para você? Vários aspectos têm que ser levados em consideração. Estrutura física, né? A experiência dos professores. Nós, por exemplo, temos professores que trabalham no mercado. Então, eles têm vivência de mercado. Consequentemente, conseguem dar uma resposta mais atualizada, né? A questão do networking, que é muito importante hoje em dia, você poder se relacionar. Então, esses professores, geralmente, são bem colocados no mercado, estão em grandes empresas, os colegas também, muitas vezes, né? Então, isso é muito importante. E a gente estava falando que nem sempre precisa ser da mesma área em que a pessoa fez a graduação, né? Hoje em dia, a gente pode falar que quem puder fazer mais de uma pós, ou seja, fazer uma diversificação, é melhor visto pelo mercado ou é melhor visto aquele que faz só dentro da área em que atua? Não, na verdade, diversificando, você cria novas possibilidades, né? E a questão da pós, nós temos, inclusive, alunos que já estão na segunda e terceira especialização. Isso depende muito da demanda do mercado. Muitas vezes, você tem assuntos mais atualizados e vão aparecer novos cursos. Como eu disse, a vantagem da pós é que você não precisa fazer na tua área, né? Você pode fazer novas investidas para novos mercados, novos horizontes, né? E por ser mais curto, também dá essa possibilidade da pessoa continuar estudando, né? Sim, sem dúvida nenhuma. A praticidade, a agilidade, né? A própria situação de você estar a cada 15 dias, final de semana, isso tudo facilita, né? Outra coisa super importante, você falou dos profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho, mas também que a pós esteja preparando bem esses profissionais para a parte prática também, porque a gente sabe que teoria é super importante, mas que é muito importante que os alunos tenham essa vivência na prática, né? Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma preocupação com isso, né? Nós temos, na verdade, quase que um caminho traçado de sempre estar fazendo visitas técnicas, trabalho de campo, né? O nosso após, ela não é só em sala de aula, ela não é só teórica. Nós temos uma gama grande de atividades que ocorrem fora da sala de aula, justamente para deixar o curso mais robusto e mais interessante. Prepara aí o profissional para botar a mão na massa mesmo. Prepara o profissional para se dar bem no mercado. E a gente está à disposição. Então, quem quiser informação, ou no site, ou pode vir aqui, ou qualquer um dos campos da ONU Seus Mar. Exatamente. Qualquer das nossas unidades, nas quatro unidades, presencialmente, ou no site de todas as informações. Tá certo. Muito obrigada, professor, pela participação. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite.